Cinco equipamentos para analisar o amido da sua farinha de trigo. Primeiro equipamento fundamental que ninguém vive sem, não tem como falar de farinha se não for falar desse resultado. O Fally Number. O Fally Number é primordial para você analisar a viscosidade da sua farinha de trigo quando ela é quebrada por uma atividade enzimática. Então a gente está analisando a enzima ali dentro, quanto aquele trigo está germinado, mas as enzimas amilolíticas que estão presentes ali, um baixo valor de Fally Number, uma alta atividade enzimática, vai quebrar o que? A estrutura do seu amido. Não tem como falar de farinha se a gente não falar de Fally Number. Aí a gente tem o amido danificado. Então o equipamento, esse aqui é o SD Matic, que determina o quanto foi danificado o teu amido durante o processo de moagem, por quantas passagens, quanto maior a extração, quanto mais passagens a gente tiver, maior vai ser o teor de amido danificado da minha farinha de trigo. Outro equipamento é os viscosímetros. Então eu posso estar analisando o perfil daquele meu amido através de um viscosímetro. Então qual é a viscosidade, qual o processo de gelatinização do meu amido. Outro equipamento é o SRC, que analisa como um todo uma metodologia bem específica, que vai analisar aí a estrutura daquele amido, a gelatinização daquele amido, o amido danificado. Ele tem vários parâmetros para que você possa analisar o amido. Um equipamento muito utilizado para a indústria de biscoito. E por fim, a gente tem aí o Mixolab. O Mixolab é um equipamento de análise reológica mais amido. Ele comporta tanto a reologia, a parte do glúten, ele analisa nos primeiros tempos de análise. E os últimos tempos de análise ele vai te dar a viscosidade do teu amido, o ataque enzimático e o percentual de retrogradação desse amido. E aí, me conte aqui nos comentários quais desses equipamentos você já trabalhou.